Meus amores, tudo bem com vocês? Ai, ótima notícia! Ótima notícia! Não haverá aula na sexta-feira, então tô saindo agora na quinta e não vai ter aula, então meu fim de semana começa agora! Palpiseira! Vocês já pediram pra que eu fizesse um vídeo do percurso da onde eu trabalho? Que é essa escola linda aqui, ó! Até a minha casa! Vou subir na Jabiraca agora! Vou só virar a moto aqui, botar o capacete, né? Peraí! Colocar sapete! Pronto! Ó o cabelo! Fechar aqui o babado! Suada, gente! Deixa eu só virar a minha moto aqui um pouquinho! Vou virar a moto aqui, gente, ó! Pra o lado da frente! Pronto, já virei! Só com a mãozinha! Bota no próprio pé, ó! Deixa eu fazer assim, ó! Ó! Pronto! Já virou de frente! Agora, eu vou sair por aqui! Vou sair! Vou tentar gravar pra vocês o percurso da minha casa! Peraí! Peraí! Esse é o percurso aqui, ó! Tô na frente! Vou sair daqui! E vou pra casa! Aí eu vou gravar o percurso até lá, pra vocês! Peraí! 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 Se inscreva no canal. Tive que passar a marcha sem apertar a embreagem. Olha o sinal vermelho. Aqui é a Transamazônica, gente. A avenida que vai para Paralpebras, para o rumo de Belém, para cá vai para Belém, para cá vai para Tocantins, direto. Ali estão os alagados, gente, ó. Pessoas que estão vivendo em alojamentos, ó. Porque o rio está muito cheio. Olha lá as casinhas. Esperando o sinal abrir, para nós podermos sair. É ruim porque eu não tenho suporte, né? Eu estou sem suporte para segurar o celular, mas eu vou comprar um para ficar melhor. Aqui é uma rodoviária. Aqui é a rodoviária da Brindas e Dois. Muitas pessoas que chegam de viagem e outros estados vêm para cá. Aqui é a rodoviária mesmo. Aqui que o Naso trabalha, meu amigo Naso. Aqui temos a Patrulha Felipe, temos a Polícia Federal, a Caixa Econômica, a Itaú, as lojas, o Joginho. Agora vamos entrar na rotatória, na primeira. Minha casa fica na segunda rotatória. É parte do meu trabalho, que é esse processo. Entrei rápido, porque se eu fosse parar, eu ia ter que apertar a embreagem aí. E ia dar. Gente, eu compro milho aqui, ó. Milho cozido aí, ó. Quando eu compro milho que eu gravo para vocês, é aí que eu compro. Umas quadras aqui, ó, para quem quiser, ó, para tirar as portas lá, lindo. Olha aí, ó. As quadras aqui, tá cheque, gente. Umas quadras ali. E mais um aqui, ó. Umas quadras ali. Daqui a pouco tá lotado, gente. E aí, gente, eu tô cansado. Eu tava brincando com meus alunos na rota glória, da minha casa mora. Pronto, eu já estou em casa, praticamente. Cinco minutinhos de moto. É porque eu tô devagar também, né? Eu tô bem devagar. Ali é a açaíteria, que eu tomo açaí às vezes, ó. Aqui é o supermercado que eu faço, compra. Algumas coisinhas para minha casa, pôr de gasolina, ó. Postinho de saúde ali, o pôr de mototágio. E eu tô para a direita, vai para minha casa. Aqui, ó, tô lá soco, tô com o prato. O meu amigo Bojé, onde eu bebo, ó. Eu gosto de beber uma cervejinha aqui, ó. E eu aqui minha casa, gente. Cheguei. Padaria. Moro de frente com a padaria. Aí, ó, cheguei em casa. Estou. Dona Helena, tudo bom? Oi, eu. Oi, vizinha. Olá. Boa tarde, gente. Já veio arrumar? Amanhã. Ah, tá. Beleza, obrigada. Vai subir pra arrumar. Aí eu tava olhando a cor, tem que passar a mesma cor. Por causa das tuas coisas, que é na parede, tem muita coisa. Ele vai raspar e passar um cimento. Tá bom. Aí não passar o mesmo todo. Beleza, obrigada. Amanhã e depois nós vamos pra cá. E amanhã vai pintar. Mas a senhora não vai pintar amanhã não, né, minha kitnet? Não. Hum. Amanhã ele vem pra picar mais cima, viu? Tá bom. Aí a senhora marca comigo aí antes, pra quando a senhora for pintar. Eu acho que sábado ele tá desocupado também. Aí ele já vinha pra passar o teu cimento lá. Tá. Ela me liga, tá? Tá. Obrigada, Dona Helena. Pois é, gente. Aqui, ó. É aí, ó. Cheguei em casa. Minha kitnet ali. É isso aí. Vou entrar, pegar a chave aqui na mochila. E é isso aí, o percurso que eu faço pra ir pra meu trabalho. Pra vir é mais perto, tá, gente? Pra ir é mais longe, porque tem um retorno lá na Casa do Chapéu. Longe pra Dedéu, onde o Júlio perdeu as botas. Pra ir eu gasto uns sete minutos e meio, oito minutos. Mas pra vir eu gasto quatro minutos no máximo, três e meio. Porque quando eu venho, né, eu não venho gravando. E o negócio aqui, o babado aqui é fortíssimo, é rápido. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. Minha companheira aqui, ó. Guerreira.